Olá, Pimpolhos, tudo bom com vocês? Tia Gisela tá trazendo essa folha aqui, ó, do número 35 do nosso kit. Vamos colocar o nome, sobrenome e data, tá bom? Pessoal, o que nós vamos fazer nessa atividade aqui, Pimpolhos? Nós vamos completar as peças de dominó de acordo com o numeral que a tartaruga está indicando, tá? Aqui, ó, desse lado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Só que, aqui tá o numeral 6, então, desse lado aqui, nós vamos fazer 1 bolinha. Vamos ver se tá correto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu a quantidade da nossa tartaruga. E esse aqui, ó, 1, 2, 3. Vou precisar do numeral 7, da quantidade 7. 3, vamos fazer aqui a quantidade até chegar ao 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegamos à quantidade 7. E agora aqui, nós temos que ter 8 bolinhas. Nós temos 1, 2, 3, 4. Vamos completar aqui até chegar à quantidade 8, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Nesses outros aqui, vocês irão fazer a mesma coisa. Irão contar quantas bolinhas tem e precisam preencher o outro lado do dominó até chegar à quantidade que a tartaruga está pedindo, tá bom? Quando vocês terminarem, tirem uma foto e me enviem no Classe 1. Um beijo!